Novas turmas para alunos aí de funcional já estão abertas e começam hoje, viu? O Israel Espíndola, ele conta pra gente como participar dessas aulas. Oi Ana, pois é Ana, segunda-feira todo mundo querendo dar início ao regime e procurar uma academia pra fazer o exercício. Pois bem, pensando nisso, que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas deu início à inscrição pra uma nova turma de funcional. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário Realino. Como é que tá a procura aí pra essa nova turma de funcional e onde é que vai ser feito aí esses exercícios? Olha, bom dia Israel, bom dia Ana, bom dia a todos os ouvintes aí do SN. Sem dúvida, Israel, a importância da gente estar aí avançando, né, evoluindo no esporte. E como você disse, essa questão da aula funcional, nós já temos a equipe que funciona ali, essas aulas ali através do professor Denis, ali no Nossa Senhora Aparecida, na Pracinha. E a gente está criando outra turma, né, já está em andamento e acredito que vai chegar em torno de 50, 60 pessoas. Nós vamos fazer esse funcional ali na Lagoa Maior, né, próximo ali, ao lado do centro ali do Polo Esportivo, Eduardo Milanesa, onde com certeza a gente vai poder estar contemplando essas pessoas que, por problema de horário, às vezes não pode ir na parte da manhã, né, às terças e quinta. Então, aí à tarde também, no período das 17h30 às 18h30, nas terças e quinta-feira vão poder ali estar participando. E quem tiver interesse é só também fazendo, estão abertas as inscrições, fazer as inscrições ali das 7h às 11h, das 13h às 17h, ali no Ginásio Cacilda, onde funciona a sede da Secretaria da Sejuvel, para que possam estar aí participando, né, desse, dessa, mais esse evento que a gente vai fazer em relação ao funcional, que tem dado certo, né, e a gente vê ali, você já pôde participar lá, a alegria, né, dos nossos queridos ali da melhor idade, podendo estar participando e fazendo a sua ginástica ali, que, sem dúvida nenhuma, é importante isso e dá, de certa forma, uma melhor qualidade de vida à nossa população de Tralagosa. Agora, secretário, não tem limite de idade, qualquer um pode fazer inscrição para participar dessa aula funcional? Pode, sem dúvida, né, eu disse assim, os nossos queridos da melhor idade, porque a maioria são eles, né, tanto os homens como mulheres, mas ali está aberto a todos, quiserem participar, e ali na Lagoa, acredito que vai ficar muito bom também, pelaquela paisagem maravilhosa que é a nossa Lagoa Maior, e as pessoas ali também com a segurança que tem, por ser ao lado do Polo Esportivo. Tá certo, secretário, muito obrigado pela informação. Lembrando que as aulas acontecem das 17h30 às 18h30, que é essencial também fazer a sua inscrição lá na Sejuvel. E aí, Ana, bora? Bora malhar? E aí, Ana, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá.